DJ LK que tá todo LK Não precisa fingir me amar Isso só vai tomar, tomar Toma, toma, toma Eu não quero saber de nada Só toma, toma, toma Só toma, toma Pro LK, que você é a taca inteirna Ela não vai me deixar Na vontade De dizer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Fala, tem que te machuca, no sofá da sala, te deixa mal louca Te deixa sonar, te deixa se fala, não tenho certeza que você não fica sem graça Ai que delícia o verão, a gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir, se eu desapego DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria Descarro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas o que eu te pago é um tiro na testa E ele me, ele me, ele me detestou, fico falando muito na internet, mas o que eu te pago é um tiro na testa É o putaria, o putaria, fala a putaria, fala a puta louca, daquele jeito que a puta merece Ela me voçou e conheceu e a novia ficou louca Vem de boca, 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 vem de boca Vem de boca, vem de boca Tem calma aí, garota, que eu já vou botar na base Te chamei pra ver, pra não dei, dei O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ando a f*** no modo rede Tô tudo, tô tudo botando com vontade Vai briga sem fazer a rede Tô tudo, tô tudo botando com vontade Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Peck Art Meu bando quer assistir Dois, 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 dois Seguindo a Marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas sempre o chá que é O que é que tu fez? Foi uma cumbo ofentiço Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na cereca Tô de uma sentada Agora virou contatista Ah, mano aqui Botar safadona Tu sabe que papo é do sol Sacadinho Tô desbura na cama Te ama paralho Ela verde, me foge Vão no cabelo Que cozinho vai ser o cavalo Vamo lá Perú de sobremesa Panetone Panetone não Panetone 35 é Natal 31 é ano novo 35 é Natal 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau Pra 31 você senta de novo Já 25 eu tô sentando pau Pra 31 você senta de novo Ai mãezinha vem com o teu papai noel Ei moço, qual é o seu nome? Ei moço, qual é o seu nome? Ei moço, qual é o seu nome? Gosto quando você me olha Quando eu puxo o seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica o meu Mas não Cheia de sintoma e de prazer Cheia de sintoma e de prazer E ele é sem sentimento Por ninguém, então Apoiando o travesseiro Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem tchau Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem A gente mostra o rumbi, a gente brinca no chão Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te Muita grana me esperando, eu não posso me distrair Fala, vem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sonhada Te deixa se falar Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentado Sentado, sentado, sentado Tu continua sentado Então vem pra cá no avião Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Tu vai tomar Tu vai tomar Tu vai tomar